Olá, olá! Você sabe de onde vem a chita, esse tecido considerado brasileiríssimo? Então, quase ninguém sabe essa história que, como eu gosto muito de história, resolvi trazer para vocês hoje. A chita, ela foi inventada na Índia. É um tecido originalmente indiano, com aquelas flores grandes. E claro, as cores, as formas das flores eram diferentes das que a gente conhece hoje. Esse tecido que a gente usa tanto em festa junina, festas populares, e que passeiam também pelas nossas passarelas, está sempre sendo revisitado esse tecido e retrabalhado de forma diferente, que é muito lindo e realmente é hoje considerado brasileiro. Mas esse tecido, ele era feito, fabricado na Índia, onde era fabricada a maior parte dos tecidos do mundo, e importados para a Europa. E lá na Índia, ele tinha esse nome sânscrito, que era Shint, não sei se pronuncia assim corretamente, mas escreve-se assim. E lá na Europa, ele foi batizado de outros nomes. Portugal trouxe para o Brasil esse tecido também, mas era um tecido caro e não tinha tecido produzido aqui no Brasil. A coroa portuguesa, ela demorou muito a querer, a deixar, abrir essa indústria têxtil aqui no Brasil. Eles tinham muito, diz os historiadores que eles tinham preguiça desse trabalho manual, não queriam. somente quando a família portuguesa foi embora que eles permitiram a produção. Mas como era a produção do algodão e da fiação ainda era muito precária no Brasil, esse tecido foi reproduzido aqui de maneira precária, como é a chita hoje. O algodão é pior, de pior qualidade, a tecelagem dele é pior, os fios são mais grossos, a distância entre os fios também é maior, então é um tecido de segunda linha, vamos dizer assim. E foi abrasileirado com essas cores fortes e com as flores mais brasileiras. E posteriormente foi entrando as bolinhas, até o xadrezinho no meio dessa chita. que são as flores menor e o chitão que é a flor zona grandona. Então fica aí uma curiosidade para você aprender um pouquinho mais a respeito desse tecido considerado tão brasileiro e que agrada tanto a todos, todos nós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí